Deputado, o senhor fala com orgulho da renovação que tem feito em Ferraz de Vasconcelos. No entanto, no começo da gestão da sua irmã, vocês mantiveram um condenado da justiça, o senhor Roberto Martinelli, como um cargo de confiança estratégico no governo. Qual o cargo, Rodrigo? Eu não vou deixar nem você terminar. Qual o cargo desse amigo? Um cargo de confiança. Não, ele nunca teve cargo na Prefeitura. Mas ele tem grande influência no governo. Não, mas aí, por exemplo... Ele é ativo no governo. O meu pai, não. O meu pai tem influência comigo. O Roberto nunca teve cargo na Prefeitura. O senhor não faz parte do governo e é ativo no governo. Sim, mas ele não tem nenhum cargo. É que você colocou assim, ele tem um cargo de confiança, ele não tem. Ele tem uma confiança da sua irmã e acredito que do senhor também. Aí, a cidade inteira tem a nossa confiança. Vamos lá. O Roberto Martinelli, que inclusive fez parte da gestão do ex-prefeito Jorge Absan. Sim. Vocês mantiveram também um secretário de obras que fez parte do governo, a Cirfiló, que também foi preso. Esse secretário de obras também participou do governo José Isidro e participou também do governo José Biruta. Como justificar essa discrepância de renovação mantendo essas pessoas que participaram de governos horrorosos na cidade de Ferraz de Basconcelos? Nós não podemos culpar pessoas que querem trabalhar para o bem da cidade por erros pontuais de seus líderes. Então, a administração da cidade é o reflexo do seu líder. A Priscila tem a melhor imagem de prefeito já colocada de prefeita na história da cidade. E por isso que a administração funciona. Olha só, são pessoas que trabalharam em governos ineficientes, mas eram boas. E não conseguiam mostrar trabalho porque elas não tinham oportunidade. E por qual compromisso que nós tínhamos? Tem mais gente ainda. Tem, por exemplo, o secretário Bruno, que veio do jurídico do José Biruta. Pessoas que têm competência e que a gente vê que têm qualidade, nenhum cargo, nenhum cargo, eu estou te dizendo aqui de coração aberto com toda sinceridade, nenhum cargo de secretaria nenhuma foi tratado na campanha dela com ninguém. Se você olhar no governo da Priscila, não tem nenhum secretário colocado por partido lá. Todos os secretários que exercem alguma função, eles são escolhidos a dedo. Então, tem alguns que têm defeitos, todos têm. E tem muitas qualidades também. Agora, o que eu tenho visto? Que a engrenagem tem rodado e tem funcionado muito bem. Quanto a quem trabalhou com o Jorge, quem trabalhou com o Filó, quem trabalhou com o José Biruta, se você for pegar o histórico da cidade, todos esses são ferrazenses. Se eles estão no meio público, todos trabalharam com alguém. E eu mesmo fui mestre de cerimônias da prefeitura. Eu nunca recebi nada lá, pode inclusive puxar, não tem uma nota fiscal minha da prefeitura. Eu trabalhava porque eu tinha pretensão política e eu gostava disso, para mim era um hobby. Então, eu trabalhava para ficar cada vez mais conhecido. E eu apresentei eventos na época do Filó, do Filó não, do Filó já estava na época com o restaurante, mas apresentei eventos na época do Jorge. E eu mesmo trabalhei. E não é por isso que eu me coloco como eles. Eu usei isso como um aprendizado e com eles eu aprendi 80% do que não se fazer. Mas eles também tinham qualidades. E todos que estão lá praticamente passaram por algum governo. O próprio Jair, que está aqui, o irmão dele foi secretário. E nem por isso ele é uma pessoa ruim na cidade. Ele tem problema, foi secretário de cultura, foi assessor na Câmara do Jorge Abissanra. E são pessoas que nós temos, muitos deles do nosso lado, a gente conversa. Eu não acabo demonizando, seria a palavra, porque um líder foi ruim, que todo o conjunto do grupo também será. No caso do Martinelli, que foi condenado pela justiça, por mais que ele não tenha uma portaria na prefeitura, como justificar a presença dele em uma posição de influência política, tanto com a sua irmã quanto com o senhor? Eu tenho uma excelente relação com ele. E os espaços, eles são colocados, não é muito pelo cargo. Então, por exemplo, independente. Eu não sou prefeito da cidade, você veio me comentar que eu que comando. Isso são algumas pessoas que vêm. Mas você fala com muita propriedade sobre Ferraz, viu? Eu falo, porque eu gosto de ir lá. Eu ajudei minha irmã, eu estudei para passar para ela. Fui eu que a treinei. Então, hoje, eu tenho orgulho de dizer que o que eu sei, eu consegui transmitir para ela. Só que ela me superou, porque hoje ela está no dia a dia do movimento. Então, da mesma maneira que as pessoas têm esse entendimento, eles têm esse entendimento sobre o Roberto. Eu já tive até comércio junto com ele. Eu tenho uma excelente relação com ele desde 2008. Então, não é por causa de problemas políticos ou porque a oposição fala isso, que eu vou afastar pessoas. Eu sei que todo mundo merece uma chance. Todo mundo merece uma chance. Então, se houveram erros... E eu nem sei se o erro foi dele. É aquilo que eu falo. Um erro que acontece, por exemplo, de um prefeito, muitas vezes condena um secretário, porque quem foi o ordenador de despesa foi o próprio prefeito que assinou. Ou vice-versa. Muitas vezes, um prefeito não sabe sobre o expediente da prefeitura e devido a uma má ação de um secretário, de um fiscal, ele acaba condenando o próprio administrador. A administração pública é muito sensível. Muito sensível. E você não consegue, é humanamente impossível você conseguir ver tudo. Então, problemas existem. O que você é diferenciado? O que te difere de um verdadeiro líder e de um fracassado, de um irresponsável? As crises, quando aparecem, você tem que ter solução, firmeza para resolvê-las e não deixar o problema passar. Como aconteceu no show, por exemplo, em Ferraz da Simone Mendes. Houveram fortes chuvas, é uma festa que estava lotada, todo mundo esperava ela, que é uma artista de renome, e aí acaba acontecendo a chuva. Ao invés da Priscila se esconder e deixar responsabilidade na natureza e na própria equipe dela, que falou, não vamos montar o palco com risco de choque elétrico, o que ela fez? Ela fez um vídeo na hora, olha, quem está vindo, não venha, nós vamos substituir a data, a equipe está preservando vidas, nós não queremos que aconteça uma tragédia pior, não alagou, porque alguns ficaram, ah, não está tendo, porque alagou lá. Ela já fez uma live na hora, mostrou. Então, é isso que acontece. Como é que nós vamos evitar a força da natureza? E ainda mais com as mudanças climáticas que tem. Falei, Priscila, você é a responsável pela chuva na cidade agora. Só que o que vai te diferir de uma grande prefeita e de uma prefeita medíocre é na hora que se cair uma árvore, se tiver algum deslizamento de terra, um problema de deslizamento ali, de uma quebra de asfalto, é você se omitir ou você está lá antes da árvore chegar no chão. Então, é isso que ela tem praticado. Se está chovendo e está passando problema, ela está embaixo da chuva resolvendo. Nós não conseguimos controlar a natureza, nós não conseguimos evitar muitos problemas, mas o que nos cabe é tentar remanejá-los. Então, tem muita gente, muita gente dentro do governo que foi do Biruta, que foi do Filó, que foi do Macoto e Guxi, que foi do próprio Jorge Abissanra. E não é porque eles erraram e hoje a população os condena, porque eles não conseguem mais se eleger a nada, mesmo que tentando, tentando e tentando, que nós também o condenaremos. Porque nós trabalhamos acreditando no potencial e de que cada um que errou, se merecer mostrar que é diferente, merece uma chance. Isso não é meu, é bíblico.